Bom dia, pessoal! Bom dia, Juan! Estamos de férias, né, Juan? Os irmãozinhos estão de férias, estão em casa. O Juanzinho com cinco meses já tá sentando, já querendo sentar. A mãe deixa deitadinho, mas quer sentar. Quer ficar assim agora? Quer ficar sentadinho? Que isso, Juan? Cuidado! Cuidado! A mãe vai cuidar da casa agora, dos irmãozinhos. Sete da manhã, calor por aqui. Vamos tomar café pra ir pra praia. E acabei de tirar um bolinho de chocolate quentinho do forno. E pensava fazer uma técnica que eu aprendi com uma amiga da internet. Olha, ela falou pra passar o chocolate, enquanto estiver quente, que o chocolate vai derreter. Não sei se vai dar certo não, acho que eu vou queimar minha mão. É pra passar o chocolate, não precisa nem derreter o chocolate. Vai passando que ele vai derreter nem em cima. Será que dá certo essa técnica? O que eu vou fazer? Eu vou ter que desligar o celular, senão eu vou me queimar aqui que a forma está muito quente. Pra ver se dá certo, né? Aí faz como cobertura. Vamos ver. E terminei de espalhar com a colher. E derrete super bem. Virou uma camadinha aqui bem bonita de chocolate. Acabei de tirar do forno. Tem que ser assim. Acabar de tirar o bolo do forno. Passar o chocolate por cima. E aí você espalha o restante com a colher. Nossa, deu super certo. Gostei muito. Dica da Karine. Deus abençoe, Karine, aí pela dica. E acabei de fazer um batido de abacate. E acabei de assar um grão de bico aqui pras crianças. Eu faço com açafrão. Um pouquinho de orégano. E um pouquinho de sal e azeite. E já estamos aqui na rua, gente. Fazendo um passeio, né? Eu tô aqui com o meu filho. E a Liz tá ali. Tá com a Maria. E com o passarinho, né, minha filha? Carregando a filha dela ali. E eu carregando o meu. Nós vamos fazer uma caminhada aqui. Passear um pouquinho. Ah, é filha? Meu Deus. Tá igual a mamãe, então? E resolvi sair de casa um pouquinho. Porque, gente do céu. Que calor. Tô tão abafado. Tem previsão de chuva. E tá bom. Tá precisando mesmo chover aqui. E os reservatórios estão todos secos. Olha, agora são três horas da tarde. Não tem nada aberto aqui. Por causa da hora da sexta aqui. Pra quem sabe na Europa tem isso. Apesar de aqui na Espanha. Todo lugar que você vai. Pode ser em pleno verão. A cidade fervendo de turistas. Eles fecham tudo. Você tá feliz, filho? Você tá na rua? Olha o pernilão que fez você, Juan. Tanto pernilão que essa noite. Não deu pra conter. Não deu pra controlar. E é todo vermelho. Todo mordido. Até a Alice. Até eu, né, Alice? Fiquei assim. Tá tanto pernilão aqui que a gente não tá aguentando. Tanta muriçoca, né, Alice? Muriçoca que nós falamos em Pernambuco. Tá calor, gente. Até aqui fora. Tá muito abafado, né? Mas estamos suando. E tem previsão de chuva. É, mas aqui nessa região chove muito pouco. Essa é a parte ruim. E chove pouquíssimo aqui na região da Cataluña. E vamos correr pra casa. Que parecia que não ia chover. E começou a pingar. Nossa cabeça, né, Alice? Vamos pra casa, Alice? Vamos andando. Mas aqui é assim. Começa a pingar. E logo para. A chuva aqui nunca é aquela... Água seira, olha. Só uns pinguinhos que dá. E aqui tem uma padaria maravilhosa. Essa padaria, ela fecha meio-dia. Até os horários, olha. Fecha meio-dia. E depois abre às cinco e meia da tarde. Ela volta abrindo novamente. E tem umas coisas boas aqui. Umas coisas gostosas nos bolos. Né, Alice? Croissant. Vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. E tá cheirinho bom de quê, Alice? Cheirinho de... De pão, Alice. Eles estão assando pão pra mais tarde abrir novamente. É engraçado, né? Fecha. Aí depois abre, retorna a abrir. Às cinco e meia da tarde, fecha às oito. E é assim o ano todo. Aqui vai abrir um salão. Olha Alice, um salão de manicure, ó. Salão de manicure mês. Manicure e pedicure. Mão e pés. Fazer as unhas aí. Aqui é diferente. Eles fazem as unhas diferentes. Não tira cutícula. É diferente o jeito de fazer unha. E custa mais de vinte euros. Fazer só a mão. Vamos pra casa, crianças. Eu deixei um pavêzinho lá. Gelando pra gente comer agora nesse calor. Acabei de fazer uma sobremesa. Saímos de casa um pouquinho. Pra andar, passear. E a chuva já parou, olha. Começou e já parou. E aqui precisa chover urgentemente. Os reservatórios estão tudo baixos. Na praia não tá podendo nem tomar banho mais naquele chuveiro. Estão tudo desligado pra poder economizar água. Porque senão vai ficar sem água na nossa casa, na torneira. Se continuar assim, sem chover. Vamos atravessar na Passos de Sebra. Passos de Sebra. Olha, Alice. Tem que atravessar num lugar certo. Ela sabe. Vamos lá. Mesmo assim a gente olha pros dois lados, né? É costume. Mas aqui o pessoal respeita bastante. E ó, tá tudo vazio agora. É horário de almoço. Três horas da tarde. Tá querendo chover. Ninguém tá na rua. E em pleno verão. Ontem fez 35 graus. Alice tá parada ali brigando com a Maria. Gente do céu. Que isso? Coitadinha da minha netinha. Ela aprontou. O que a Maria tá fazendo? Ela não comeu. Ah, não comeu comida? É porque ela ficou jogando na hora da comida. Meu Deus. Maria, que que é isso, Maria? Vamos pra casa, vamos. Vamos pra casa. Hoje não vai da praia. Porque o sol foi embora. No fim nem choveu. Mas se só aparecer, nós vamos na praia mais tarde. Eu gosto de levar as crianças na praia lá pras 6 horas da noite. Que aí tá mais tranquilo pra eles tomarem banho. E aí o sol tá mais baixo. Vamos entrar pra dentro de casa. Não, mamãe. Vamos indo no McDon't. Você quer ir no McDon't, minha filha? Você acabou de almoçar. Que isso? A gente tá pertinho do McDon't. Pra quem conhece aqui, né? O McDon't tá bem ali à frente. Está a 100 metros da nossa casa. Acho que nem 100 metros. Tem que fazer até... Um dia vamos ter que medir, ó. Daqui a gente já vê o símbolo lá na frente. Mas vamos entrar pra dentro de casa. Achei que ia chover. Viemos correndo pra casa e nada de chuva. Aqui é assim, bem limpinho, gente. De manhã passa o carrinho limpando. Essa semana tava os rapazes da prefeitura podando aqui as árvores. Deixando tudo organizado. A cidade é muito bem cuidada. E agora vamos terminar de colocar a cobertura de chocolate no pavê. Derretemos o chocolate. Pra esperar esfriar novamente pra essas crianças comerem. Que é assim. E no final das contas nem choveu, né? Isso também. E agora é só colocar na geladeira, né? E esperar gelar mais um pouco. A Brão tá perguntando cadê o morango. O morango, meu filho, tá difícil. De encontrar nos mercados aqui. Muito difícil. Só no mercado que eu encontrei. 6, 7 euros o quilo. 6,99 o quilo. Enquanto o pavê congela, né? Dá uma esfriada. Deixei ele na geladeira. Eu acabei de dar um banhozinho no Juan. Mas ele acabou de dormir, olha, gente. Que dó. O pavê não picou essa noite todinha o rostinho dele. Chore cheio de bolinha. Dormiu aqui bem gostosinho. A Alice também não resistiu. Hoje ela acordou cedo e tá aqui dormindo no sofá. A Alice toda hora trocando de roupa. Meu Deus do céu. E a Brão tá ali jogando no celular. Free Fire. E eu estou dando uma geral na casa, né? Estou dando arrumada na casa. Falta só terminar de lavar a louça. Pra depois, quando eles acordarem, a gente tomar um lanchinho da tarde. Hoje não vai ter praia. Porque começou a chover. Queria chover. O tempo tá fechado. Tá meio nublado. Então hoje nós não vamos pra praia. Mas amanhã, se der, vou levar as crianças pra tomar um banho de mar. E agora nós vamos comer esse pavê. Pra ver se tá bom. Falta só um moranguinho, né? Olha, ficou bem consistente. Mas eles já estão acertando. Aprendemos a fazer pavê, né, Abraão? No início nós não acertávamos muito bem, não. E agora vamos jantar um peixinho, filé de meluza, arrozinho. Tô terminando a gente fazer a batata frita. A Alice disse que já tá cansada de comer peixe. Então amanhã eu vou no mercado buscar carne. Ah, paz de Deus com todos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Tereza Cristina. Estou aqui com as minhas crianças. As crianças acordaram cedo, né, Alice? Alice tá aqui já bagunçando. Fala com o pessoal, fala. Fala lá, suando. Nós vamos agora a um Carrefour buscar carne. Vou lá comprar uma carninha pra fazer pras crianças à noite. E vou aproveitar também passar no Mercadona rapidinho. Comprar água e algumas coisinhas. Sorvete, porque lá elas encontram mais barato. Peixe, também gosto de comprar peixe, né, pra semana. As crianças dizem que tá enjoada já de comer peixe. Mas eu gosto muito de comer filé de meluza. E no Mercadona tem o melhor preço. O Ruanzinho acabou de tomar banho, né? Ruan, você tá agoniado de ficar dentro de casa. Então nós vamos sair um pouquinho. E vou levar as crianças também na praia. E acabei de comprar algumas coisinhas pra gente aqui no Carrefour. E agora nós vamos pra onde, hein? Pra praia. Pra praia, que gente, tá muito quente. Aproveitar o verão. E já estamos no Mercadona pra buscar água. É rapidinho e ainda ir pra praia. Tá muito quente. Não pode faltar água, né, pras crianças pra fazer suco natural. Que delícia que tá aqui dentro. Ar-condicionado, né, Alice? Lá fora tá um calor. 35 graus. Aproveitar o verãozinho. Logo acaba. Olha os bolos. Olha os bolos. Mãe, eu quero ver esse aqui. Que bolo gostoso. Barato. Os bolos daqui é barato, né? Não, mãe. Eu quero ver esse, ó. De super-herói. De super-herói da Liga da Justiça? Sim. Deixa eu ver esse aqui de quantos quilos? 8,50. 1,5 kg. E esse de 2 kg. Como dobra o que ele ganhou também? 13,80. Como dobra o que ganhou? Olha que legal. Pra tudo é canina. Vamos. Depois a minha mãe compra no seu aniversário. Nesse mercado também nós encontramos muitas promoções. Eu gosto tanto do Mercadona quanto do Carrefour. Algumas coisas eu compro lá e outras eu compro aqui. A água aqui é mais barata. Tá 0,86 cêntimos, 8 litros. Eu gosto também de comprar mistura aqui. Porque eu encontro muita promoção. Principalmente no sábado, né? Porque o Mercadona não funciona nos domingos. Então o dia de sábado ele sempre abaixa os preços. No verão é gostoso comer peixe. E aqui sempre tem peixe barato. Vamos dar uma olhadinha nos preços. Sorvete aqui também é muito barato. Olha, tá 2,40. Vem 12 unidades. Esse sorvete é do grande. Olha, picolé. É tipo Magno. Aqui tem muitas variedades de sorvete. Esse aqui é da Oreo. Esse é tipo Kinder Bueno. 2,90. Vem 8 unidades. Esse aí que você quer raspadinha de limão? Dá 3 euros. Aumentou, ó. Por causa do verão. E tem esse imitação feira roxê. Olha, tem até o desenho. De avelã. 2,85. Vem 8 unidades. Ó, o preço tá bom. Vamos levar esse aqui que tá na promoção hoje. Por 2,40. Esse é o preferido da Alice, né, Alice? É branco. O branco, chocolate branco. 6 unidades por 2,60. E aqueles ali são só de amêndoas. Ah, eu não gosto desse não. E você não gosta não, minha filha? Só desse. Só do branco? Sim. E tem os de pote também. Esse de marshmallow tá 3,10. E esse de Kinder Ovo tá 3,10 também. Nossa, aumentou bastante. Era 2 euros ano passado, gente. Esse ano aumentou tudo. Aqui desse lado tem mais sorvete. Tem os cone. Os coneto por 2,05. Vem 6 unidades. Tem esse de morango. Tem de baunilha. Tem de chocolate. Tem de natas. E tem essas barritas aqui, tipo o Kinder Bueno, com 1,85. Olha, vem 6 unidades. Esse aqui, da Peppa. Sim. Olha o da LOL. O da LOL vem em 3 unidades, filha. É 1,60. Isso é mais barato. E vem brinquedinho dentro. Vamos ver o peixe, salmão. Olha o camarão. Aqui tá mais caro, sim. Comprar de bandejinha, isso é mais caro. Porque comprar ali direto, fresquinho. 600 gramas de lagostinho, tá 6,75. Croqueta, que é muito consumida aqui na Espanha. Olha, 1,25. Croqueta de ramon. E essa de frango, de poio, tá 3 euros. Dizem que é boa essas croquetas do Mercadona. É muito bem falada. Parece uns bolinhos de risole, né? Esse daqui é uma delícia. Vamos levar filé de melusa, que tá 4,17. Vem 580 gramas. Eu gosto também da fralda do Mercadona. 5,60. Vem 36 unidades, de 4 a 10 quilos. E essa vem 34 unidades, de 4 a 15 quilos. A Alice, deixa ela levar tudo. Que é perfume, que é... Brinquedo, não, filha. Perfume aqui é barato, mas não dá pra levar hoje, não. Vamos vir comprar comida. Olha que perfume no Mercadona é barato. E esses perfumes são bons também. Olha, esse aí você ganhou, esse aí você tem. E as maquiagens daqui também são super baratas. Alice, vamos pro caixa pagar, porque o Ronzinho tá lá no carro dormindo. Mas vamos pagar. Ainda bem que aqui não tem fila. Vamos pro caixa. Eu vim só pra buscar água. Já estamos aqui na praia. Aproveitar o verão, né? É bastante calor, gente. Vamos aproveitar. Hoje o dia está lindo. 35 graus agora, nesse momento. Tá ventando bastante, mas está a bandeira verde. As crianças podem entrar na água tranquilamente. Olha. Água cristalina. Eu vou ficar aqui debaixo da sombra, no guarda-sol. Com o Ronzinho. Enquanto as crianças, né? Se refresca. Abraão tá colocando um guarda-sol pra mim aqui. O Ron está dormindo. Vamos colocar esse guarda-sol, né? Nós temos um... Um aparato aqui. Esse que eu pôr no China. Pra segurar o guarda-sol, pra o guarda-sol não voar. E tá ventando muito hoje. Não sei nem se vai dar conta. O vento já arrancou o nosso coração umas duas vezes aqui. Finalmente conseguimos colocá-lo. Tá muito forte o vento hoje. Tá gostoso. A Lia está ali brincando com a amiga dela, Triana. São cinco e meia da tarde agora. Acabamos de tomar o lanche da tarde. Eu também trouxe água e suco pra eles tomarem aqui quando sentir sede. Agora o sol não tá tão forte, né? Já vai dar cinco, seis horas da noite. A Lia está ali com as amiguinhas dela. Tá lá brincando ali com a amiguinha da escola. Gente, estou muito decepcionada. Acabei de ir no mercado agora há pouco, à tarde, pra comprar carne pra fazer pra janta. Aí comprei picanha, que tava 14, 60 o quilo, olha. Tinha mais dois casais de brasileiros também comprando. Olha, 4 de julho de 2023. Tá aqui a data. Comprei picanha. Cheguei em casa pra fazer a situação. Na hora que eu vi o rapaz cortando, já vi que não era, né? Mas aí ele já tinha pegado a peça da embalagem, tirado e cortado. Eu não podia mais devolver, né? Mas devia ter devolvido, porque isso aqui, gente, é tão duro. Eu cortei um pedacinho pra comer, mas aí com tanto nervo. Veio tão duro essa carne. Meu Deus, não vou nem falar, viu? Tive que colocar um pouquinho de cebola, alho aqui pra dar uma melhorada. Mas tá tão dura, tão dura. E eu bati tanto nessa carne, que parece pior que colchão duro. Mas olha, eu fiquei tão decepcionada. Não pelo valor. Não pelo 15 euros, né? Que deu o total de 15 euros. Mas por ser enganada, né? Por comprar picanha e receber colchão duro. Tá dura, Alice? Alice já tá ali meia hora mastigando, né, Alice? Meu Deus, Alice. Fazer uma serra pra gente cortar essa carne. Ai, que decepção. Se fosse pelo menos um patinho, né? Um colchão mole, mas um colchão duro, cheio de nervo. Meu Deus, gente. Eu só não devolvi mesmo, porque o rapaz já tinha cortado pra mim a carne todinha. Já tinha tirado a peça, né? Já tinha pesado, senão eu tinha devolvido. Alice tá suando pra comer a carne, né? Até o assém do Brasil é mais gostoso, gente. A gente não tá reclamando, né? Graças a Deus por ter carne. Mas a gente tá decepcionado, porque compramos uma coisa que não era, né? Pagamos e não recebemos o que encomendamos.